Esta semana, a equipe de parques e jardins realizou um faxinaço na Praça Nossa Senhora de Aparecida, em São Pedro. Capina, roçada, pó de varrição foram as ações executadas para deixar o espaço mais agradável aos moradores. Outra turma da Secretaria de Serviços Públicos trabalhou na limpeza da rua Oliveira Lima, na Fazendinha. Em Araras, um bueiro em frente à Escola Municipal Helena de Paula Tavares precisou de reparos. Em Agriões, as ruas Carmela Dutra, Magé e Coronel Antônio Santiago receberam melhorias no calçamento com a Operação Tapa Buracos, que também atendeu a principal via de Fátima, a Tietê. Na beira linha, depois do conserto de mais de 40 metros na rede de drenagem, a rua Paraná ganhou asfaltamento no local da intervenção.